Foi choro ou não foi choro? Jogador do Penarol critica tapetinho do Newton Santos do Botafogo Não é gramado para praticar esse esporte Vamos ver se eu vou entender um pouco dessa notícia Após a goleada de 5 a 0 sofrida pelo Penarol contra o Botafogo No primeiro jogo da semifinal da Libertadores O meu capista, meu campista, Gaston Ramirez Fez crítica ao gramado do estádio Newton Santos durante a coletiva Segundo o jogador, o campo sintético não é adequado para o futebol Quer dizer, o Penarol primeiro a reclamar Quer dizer, assim que eu tenha conhecimento Não sei você e as outras pessoas No entanto, ele infantizou que a sua declaração Não deve ser interpretada como uma desculpa pela derrota Será que você já se decidiu e tinha falado isso? Não gosto desse gramado Não vejo nada de positivo nesse campo Não é desculpa Até eles em certo momento se sentiram incomodados com o gramado Porque não é um gramado para praticar esse esporte E agora, vamos seguir Seguir Honrando a camisa Seguir lutando por nosso sonho E bom no futebol Tudo pode acontecer Comentou Se você tivesse ganhado esse jogo Pelo menos de 2 a 0 Será que estaria reclamando com esse Por causa do pra cá? Do Botafogo? Né? Vai entender, né? É... Os espadas comentaram para você deixar a sua opinião E eu quero ver qual é o comentário que você vai falar Sobre o que esse jogador falou Né? Como é o nome dele? Gaston Ramirez Meu campista Gaston Ramirez O que você achou dessa ação dele ter falado isso? Ele poderia ter se calado? Não, não falar nada não Ou falar de outras coisas? Não, tem um próximo jogo Aí vamos tentar reverter Ou pelo menos empatar 5 a 0 Mas eu acho que é difícil O Penarol, menina Depois que ele fez aquela final contra o Santos Pronto E depois foi em 2000 Daí pra cá Tipo Parece que acabou o time Quer dizer Eu não sei como ainda não chegaram essa semifinal ainda Esse ano, né? Pois é Os espadas comentaram para você deixar a sua opinião Sobre Esse jogo do Penarol E o Botafogo do Nilton Santos E só porque o estádio lá é como é É Segundo o meu campista O campo sintético não é adequado Né? Para o futebol Pois é Primeiro que eu não tinha visto reclamações assim De jogadores que jogam o Campeonato Brasileiro E aí na Libertadores Eu acho que até nessa Libertadores Que estão jogando É a primeira, né? Eu acho que é a primeira Primeiro jogador que reclama Vamos ver o que vai acontecer Amearias Hio E aí E aí E aí E aí